Altair Harabo é uma atriz mexicana com uma grande trajetória na TV, já fez muitas novelas mexicanas e é muito lembrada principalmente pelas suas vilãs nos folhetins que rivalizam com as mocinhas. Em 2009, Altair participou da novela Meu Pecado na pele da antagonista Lorena. Em 2012, esteve no elenco de Abismo de Paixão como Florencia. Em 2015, fez Kete Perdona e Dios como Diana. E em 2020, foi a vilã Olga de Benzer, o Desamor. Se você é fã dessa atriz e não perde uma novela sua, esse é o lugar certo, já que vamos descobrir um pouquinho mais de Altair Harabo, alguns fatos e curiosidades da vilã das novelas. Então, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal e, bem ao lado, já ativar aquele sininho para receber as minhas notificações. Altair Harabo fez a sua primeira participação em uma novela quando ainda era uma criança. Tinha sete aninhos quando interpretou Amaranta em El Peñón del Amaranto, lá em 1993. Ela estudou no Centro de Educação Artística da Televisão, ou seja, e quando a adolescente fez a novela Subete Amimoto, da TV Azteca, em 2002, onde viveu a personagem Gabi. E mesmo com um currículo repleto de vilãs, os primeiros papéis de Altair na TV não foram de mulheres, mas não. Mas não teve jeito. Com o passar dos anos, Altair foi só sendo escalada para antagonizar as novelas. Quem não se lembra da Lorena de Meu Pecado ou a Florencia de Abismo de Paixão? Tipo, eram personagens com o mesmo perfil que atormentavam a vida das protagonistas. E sempre quando Altair aparece em cena, meio que os telespectadores já desconfiam que vem maldade por aí. Mas parece que esse estigma de vilãs tem incomodado um pouco a atriz. Isso porque depois de antagonizar as novelas Vencer o Desamor, Onde Viveu Olga, em 2020, e Coração Guerreiro, em 2022, Onde Deu Vida Carlota, ela acabou deixando a Televisa após muitos anos fazendo a antagonista dos folhetins. E como consequência, acabou assinando um contrato com a Telemundo, emissora dos Estados Unidos, que produz conteúdo para o público latino, pois lá ela terá a sua primeira grande oportunidade de finalmente ser a protagonista. A notícia foi confirmada pela própria atriz, que revelou que estava muito feliz com o convite da Telemundo, e que há muitos anos tinha vontade de trabalhar na empresa, e contou com muita alegria que nesse seu primeiro trabalho na Telemundo, ela não é a má. E isso é algo que ela se orgulha muito de compartilhar com todos. Altair Harabo já declarou que é uma mulher super vaidosa, e contou que com toda certeza, sempre que vê um espelho, dá uma olhadinha, e que nisso tudo há também um pouquinho da questão de se sentir bem. Na sua vida pessoal, Altair Harabo subiu ao altar em 16 de agosto de 2021, e se casou com o empresário Frederic Garcia. Foi um casamento que contou com uma cerimônia super luxuosa, que aconteceu em um castelo de Paris. E o casal não economizou nem um pouco justamente para realizar o casamento dos sonhos. Foi uma cerimônia somente para familiares e amigos bem próximos ao casal, e que deixou Altair muito feliz com o resultado. No entanto, nem tudo são flores não. E digo isso porque o marido de Altair, Frederic Garcia, é 20 anos mais velho que a atriz, e isso acabou gerando uma onda de críticas por parte do público, que chegaram até a duvidar do quão apaixonada a atriz estava por Frederic. Altair Harabo não fugiu dessa polêmica não, e logo após a lua de mel, se encontrou com jornalistas bem ao lado do atual marido, e respondeu a todas as perguntas. Altair se defendeu das críticas, e garantiu que por sorte ela tem um caráter que não a deixa escutar, e nem dar bola para comentários maldosos. E ainda garantiu que estava muito feliz e apaixonada, e que nada nem ninguém iria mudar esse fato. Para a atriz, a diferença de idade é algo muito positivo, já que seu marido é uma pessoa com muita experiência que a trata como uma dama, e que além de tudo o marido era bem bonito. Já sobre filhos, a atriz ainda não demonstrou um desejo. Logo após seu casamento, ela afirmou que estava em uma fase de curtir o marido, o casamento, e que naquele momento de sua vida, ainda não sentia um chamado da natureza para ser mãe. Você que é fã da Altair Harabo, de suas novelas, me conte qual é o papel dela que mais te marcou. Qual o personagem favorito seu de Altair, hein? Me conte isso logo abaixo nos comentários, e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais, do Mundo Mexicano, para você bem aqui. Beijinhos, meus amores, e até mais!